E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá espetacular, tá eu e Balta de novo aí, pra tocar o terror no Free Fire Daqui a pouco só vai dar nós dois no Free Fire, valeu galera? Então, pronto, like aí, manda um salve galera, bota aí, hashtag salvebalta lá no canal dele, beleza? Que é o primeiro link na descrição, beleza? Depois que acabar esse vídeo aqui, você escorre pro vídeo dele lá e vamos que vamos Se você não conhece ainda, se inscreve, tá? E vamos lá, Balta, vamos botar o começar aí pra gente ser o quê? Boladão, boladão Vamos embora, detonar esse povo aí, velho Ah, moleque Não vai ter vitória, velho Quero arma, quero arma, arma, arma Vou pegar essa coronha 3 aqui, mano Pode ser outra Achei, achei uma 12 Boa Até peguei bala aqui na era dela Então deixa eu ver se eu consigo, agora eu consigo uma arminha Consegui uma aqui, show Tem uma arma aqui Deixa eu ver Vou pegar Vou pegar Granada não, porque Não, na verdade eu tenho uma coronha 3 aqui Tô com a coronha 3 aqui nessa arma aqui, boladona, mano Acho que agora é a casa que tem só do outro lado lá Bora Vou pegar o outro aqui Tá esperto O cara Ficou a mula, velho Deve ter passado muito longe Opo Isso aqui não serve pra mim não? Não Serve não Serve não Eu não sei ver o desenho ali não Eu sou cego É, pra cá Tô vendo ninguém Peguei Mais munição aqui, show Mais munição, rapaz Tá montado na bala, hein Aqui a gente tem que tomar cuidado É, aqui é Essa área aqui é tensa Vamos ver pra onde que a safe vai fechar Vamos tentar ir naquela casa lá, ó Qual casa? No 330 Ah tá Tá ligado? Vamos lá Ó, a balta tá passando, hein Cuidado, hein Só que ela é um andar só, né Ela é um andar só É, essa Ih, a safe já Já fechou, mano Já foi lá pra frente, é Aí Tem 10 vivo, balta É, tem que ir lá pra frente Vamos descer lá, então Mas ela fechou agora Entendeu? Ela fechou agora Então já vamos descer lá, velho Quer matar a cara Quer matar a cara Quer matar a cara Mate ninguém Pera aí que eu tô indo aí Bora Calma A equipe tá formada É o perigo, velho Tem 8 só, mano Pois é, eu não matei ninguém, velho Não pode Agora a gente tem que olhar tudo pra gente não... É, agora é, filho De onde tá vindo esses caras? Por trás da gente não tá, né Tá morrendo geral É, difícil Eu não escutei barulho É, isso aí Tem aquele, olha lá Apagou a luz do... Do drop Vamos ver se eles estão pra ali? Não, a gente que deu drop Aqui, olha no SW Pera aí, deixa eu trocar merda Aqui Tem um ali em cima, ali Pá Tem um, ó Não ouviu um cara andando Eu ouvi você Eu ouvi você Achei que era um cara Vamos descer aqui Vamos descer aqui Ficar esperto aqui Beleza Pensei que era um cara lá, mas Lá no... Não Parece Beleza, show Tô vindo aqui Vamos descer ali pra aquela casa L ali Casa L lá, né Isso aí Vamos embora Se tiver nego aí Vocês vão tomar chumba Vai que eu tô com a MP40 aqui Eu tô com a 12 na mão Deixa eu ver aqui embaixo X2 Você pegou mira? Você tá com mira? Eu tô com... Tô com mira Por enquanto aqui não tô vendo ninguém Tem oito Tem seis vivos só Seis vivos? Isso aí Eu vou pra casa da frente Senão você vai pegar a gente Vai pegar a gente Essa é nossa, hein? Essa é nossa, hein? Isso aqui é da off Eu acho que eles tomam lá pra baixo, tá? Nós tomamos alto A safe vai fechar pra gente A gente Ó, diminuiu Lá na frente Lá na frente Eu tenho que descer, velho Vamos descer por aqui, ó Tem mais espaço pra gente Por aqui, ó Eu desci Tô aqui, ó Mas a gente descer Vamos lá, pelas árvores ali Beleza Um drop ali Será que tem alguma coisa ali? Será que aqui já assombou Aqui é trem? Vala que eu vou ficar de vigia aqui, ó E aqui já pegaram já Vamos lá Subindo aqui, ó Só vai ver Apela isso aí Isso aí Vamos lá que errar, moleque Tem cinco, hein? Vamos ganhar essa par Vamos ganhar essa par Sem matar ninguém Pois é, ó Vitória sem dar tiro Pensei que tinha um cara ali Tô indo pra cabaninha aqui, ó Pera aí Pera aí Tem gente escondida nesse negócio Tem, tem Exato Adoro aquele escondido Vou passar por dentro aqui, ó Bora, tuba A safe tá vindo Tem cinco vivos Opa Já tem Tira lá embaixo Tira lá embaixo Cadê? Conseguiu ver? Não, ainda não Eu tava dentro do galpão ali Aqui, 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 aqui Que achou? Ali Tô indo onde você tá Matei um Matei um Matei um Boa, garoto Matei um Boa, garoto Show Caralho, enche de bala MP40 Ah lá, lá embaixo Deixa eu botar a mira A gente vai ter A gente vai ter que Descer daqui a pouco Vamos descer pra cá Vamos descer pra cá Vamos descer lá Estamos bem aqui, hein Eles estão naquela casa ali, hein Opa, colete Tem uns trenzinhos bons aqui, né Vamos ver se a gente consegue ver eles Ali, andando lá embaixo Andando lá embaixo Fala no nome Andando de casa Ah, no... No... No NW Entrou pra casinha Olha lá, 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 lá Vai Vai Alguém matou Não fui eu não Lá na árvore agora Na árvore É A gente vai ter que Sair daqui, né A safe vai fechar Vamos descer pra cá A casinha da frente, ó Correndo Não, mas a gente já está na safe Tá não Ela está na pontinha Ela está fechando Ele entrou na casa, hein Cuidado Tá Olha lá Está me atirando Está me atirando Ah, tá Achei, achei Estou tomando Estou tomando Falha não, velho Falha não Ai, que cacetado Cuidado aí Cuidado aí O carro que ele está transportando, velho Vou me curar Vou me curar Ele está lá ainda Ele está correndo Correndo, correndo, correndo Deixa eu me curar Que eu não me curei Eu me mexi aqui, porra Cara, ele entrou dentro da casa Vamos Vou para a casa da frente Vamos para a casa da frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem só ele vive Vamos para a casa Não, não, não Ele ali Ele está ali Entrei, mulher Entrei, entrei Ah, moleque Está doido Essa dupla Essa dupla está infernal, moleque A estratégia pura Show, Balta Caraca Está top, mano Essa MP40 é o bicho É o cão chupando manga Ah, moleque Boa, galera Mais a vitória aí da dupla Ah, matou pouco Pô, mas é a estratégia A estratégia é essa daí Valeu, galera Tamo junto aí O show de bola Mais uma para a coleção Ah, moleque Boa balta Tchau, tchau